Bom dia, famílias! Bom dia, vizinho querido! Vem filar o café da manhã também aqui? Ah, eu nem queria não, mas já que tu falou, bate o açaí com banana pra mim. Não tem açaí nem banana. E aquela granolinha da Dona Jo, cadê? Não tem nem granola e nem Dona Jo. Ela viajou. Tudo bem. Eu queria falar com a família mesmo. Ah, então, a única pessoa da família que tem aqui sou eu. Se você quiser, você pode voltar no próximo episódio. É que hoje é um dia super especial! É o dia do meu aniversário! Sério? Parabéns! É big! É big! Aniversário de quem, gente? Eu adoro aniversário. Adoro cantar aquela parte... Ah-ha! Uh-hu! Ô, fulano, eu vou comer seu bolo! É o dia do meu aniversário, Ferdinando! Retiro o que eu disse. Eu cortei o açúcar, mas parabéns. Nossa! Eu fico muito feliz com a empolgação de vocês com o meu aniversário, sabia? É por isso que eu resolvi convidar vocês pra comemorar comigo! Ai, não posso. Eu já tô estudando. É... Também não vou poder que eu vou ter que... Vou ter que levar minha vó na academia. Que fofa! Tua vó ainda treina? Minha vó é super seguidora de Graciane Barbosa. É. Ah, tudo bem. Deixa pra lá. Eu queria ir naquele restaurante que eu sempre vou, lá do Claude Turragá. Restaurante do Claude? Gente, quer saber de uma coisa? Minha vó tá meio chata. Tá falativa. Só fica, sabe, falando de whey protein, essas coisas. Eu adoro o Claude. Eu vou com você. É do Mestre do Sabor, né? É. Calma, gente. Sim. Tá, eu também... Também vou. Eu só tenho um teste agora. Vou me arrumar. Mas, mais tarde, a gente se encontra. Vou fazer isso por vocês, tá? Jéssica, sai. Aí, sabe qual coisa que eu mais gosto no meu aniversário? É de receber aquelas mensagens do telemarketing, e-mail... Você sabia que se você se inscrever no programa da prefeitura, o próprio prefeito canta parabéns pra você? Que horror! Gente, que horror! Meio macabro, né? O que é isso? Tá fazendo showzinho agora? Tá cobrando quanto de couvert artístico? Eu sei de tudo, Ferdinando. Eu sei do encontro com um gringo. Eu sei do sex on the beach, tudo. Vocês são muito fofos, sabia? Vocês são um casal? Não. Esse é o teu problema, está vendo? Você não me assume. Você me ignora em tua vida. Sim, mas agora eu vou te ignorar. Está bem? Eu vou assumir da tua vida para sempre, e nada vai me fazer voltar. Adeus. Ai, carajo. Não, não, não... Gente, olha, é possível, cara. O que eu fiz pra merecer isso? Eu não sei o que você fez, mas com certeza você mereceu. Epa! Eu, hein? Que escândalo é que gritaria? Que palhaçada dessa? Cara, eu recebi um WhatsApp aqui dizendo que essa chuva vai ser a pior dos últimos 500 anos. Como é que eu vou pro teste? Meu Deus! Ué, gente, mas eu vi a previsão de Maju, tava dando tempo bom. Deixa eu ligar aqui pra Pabllo. Pabllo, como é que tá aí? pra eu se fazer. Pabllo, como é que tá aí? O que é que? Lá. Não tem tempo. Lisboa, mas... Não tem tempo. Tem tempo. Meu Deus! Ai, que trabalho de corpo incrível. Ai, que cara, não me encana na tiu, vai. Travaçada, não quero nem saber. Eu vou fazer minha viagem pra iguana. Chuvinha boba. Eu, hein? Eu sempre soube que o mundo ia acabar em dilúvio. Eu só não sabia que ia ser no dia do meu aniversário. Eu tô me sentindo muito importante. Gente, ferro. O que estás querendo dizer com ferro? Acabei de ver no jornal agora que vai ser a maior chuva da história. Eu vi a notícia agora no celular aqui no jornal, aqui, ó. Amém, senhor, que Kawan sabe surfar. Bebeto, olha pra mim. Olha por dentro dos meus olhos, tá olhando? Não quero saber uma chuvinha boba. Uma chuvinha ridícula dessa. Eu não quero saber. Eu quero ir pra Iguaba. Ô, Tete, a Defesa Civil falou que é pra ninguém sair de casa. A portaria tá com água pela cintura. Só deu pra salvar a mamãejinha, Tete. Eu vi sapo morrendo afogado. Eu vi perereca andando de canoa. E vai vir uma... Como é que fala? Aquele negócio de gafanhoto. Vai invadir tudo. Chuva. Chuva de gafanhoto. Ai, carajo. Não me encantam os insetos. Era nuvem. Era nuvem. Era nuvem. Mas vai morrer. Acabou o mundo aqui, gente. Acabou o mundo, gente. Acabou o mundo, gente.